Banda Top 7 Ela é mulher casada e eu tenho ciúme E hoje faz três meses que nos envolvemos Não quero mais ser seu amante, sim, o teu marido Chega a noite e então eu choro, eu choro, eu choro Só de imaginar que ela está com ele Mas tenho que aceitar que eu sou o amante Alessandra, oh Alessandra Tenha dó de mim que o amante ama Oh Alessandra, Alessandra Tenha dó de mim que o amante ama Oh Alessandra, Alessandra Tenha dó de mim que o amante ama Ô Alessandra, ô Alessandra, tenha dó de mim que o amante te ama Chega a noite então eu choro, eu choro, eu choro Só de imaginar que ela está com ele, mas tenho que aceitar que eu sou o amante Alessandra, ô Alessandra, tenha dó de mim que o amante te ama Ô Alessandra, Alessandra, tenha dó de mim que o amante te ama Ô Alessandra, Alessandra, tenha dó de mim que o amante te ama Ô Alessandra, ô Alessandra, tenha dó de mim que o amante te ama